As inscrições vão até o dia 26 de agosto. Os selecionados vão atuar no Pronatec, nas unidades prisionais do estado de Minas Gerais. Para falar mais a respeito dessa inscrição e dessa seleção, ao meu lado está o Luiz Carlos Machado Rodrigues, que é diretor-geral do Instituto Federal do Sul de Minas em Muzambinho. Luiz Carlos, como será a atuação desses instrutores nas unidades prisionais? Serão professores dos cursos que foram selecionados pelas próprias unidades prisionais. O básico seria carpinteiros, marceneiros, pessoas que trabalham com a construção civil e serão os primeiros a serem profissionalizados. Então, esse trabalho é dentro do próprio presídio, em que a formação dessas pessoas se dará em um curso de 240 horas. E dentro dessas condições, o preso terá uma profissão ao sair do presídio para atuar dentro da sociedade. E quantas unidades prisionais participam desse projeto? Inicialmente, foram 80 unidades selecionadas, porque a unidade tem que ser sala de aulas, tem que ter um projeto de proteção ao instrutor, às pessoas que lá trabalham, e ao mesmo tempo tem que ter a infraestrutura para o desenvolvimento das aulas práticas. Por enquanto, Guaranés e Aguaxupé não foram contemplados. Então, hoje, na região, nós estamos contemplando, próximo daqui de Muzambinho, apenas Alfenas. Certo. Bom, e quantas vagas estão disponíveis para instrutores nos presídios? Seria um instrutor para cada curso, na proporção de 20 horas semanais. Não tem prova para essa seleção? Não será prova, será analisado apenas através de currículos, através de uma seleção bem simplificada. Qual a remuneração para esses instrutores? O salário será de 50 reais por hora a aula dada. Ok, obrigada pelas informações, Luiz Carlos. Bom, e se você quer saber mais detalhes sobre esse edital, ele pode ser acessado no site www.mus.ifsudminas.edu.br. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sou. Obrigado. Obrigado.